Fala aí galera apertadora de botão, tudo tranquilo? Meu nome é Guilherme Sarda e bem-vindos ao nosso quarto capítulo do Guia dos Futsis. Hoje a gente vai dar uma conferida na importância que uma barra de super pode ter na mão de um oponente maluco para encaixar muito dano em você. Lembrando de novo, se você chegou aqui nesse vídeo e está perdido sem saber o que são Futsis, o link para o começo da playlist pode ser encontrado tanto na caixinha aí em cima do vídeo como na descrição. Agora, se você não está nada perdido e já se considera um mestre de rose dos conhecimentos gotísticos, bora lá. Vai! Vamos imaginar que você está dominando uma partida, com uma grande vantagem de live, longe do canto e com o ritmo da luta todo na sua mão. E tudo o que separa você da vitória garantida é controlar o combate por mais 15 segundos. O único obstáculo que te impede de comemorar é a barra de super do inimigo totalmente carregada. O que você faz? Não interessa qual jogo de luta você costuma jogar. Para cada oponente e personagem que você for enfrentar, é preciso ter na ponta dos dedos uma boa quantidade de jogadas viáveis para enfrentar esse cenário. Caso contrário, pode ter certeza que seu jogo está aberto para viradas amargas que vão perseguir seu sono durante anos, sem contar na zoeira dos amigos e nos torneios perdidos. É simplesmente impossível negar o impacto que supers, ultras, x-factors ou qualquer outra mecânica do tipo trazem aos jogos modernos. Aliás, a introdução da barra de super no Super Street Fighter 2 Turbo foi um dos fatores que afastou os jogadores mais tradicionais da série por alguns anos. Eles sentiam que dar ao oponente o poder de, com apenas um toque, causar o mesmo dano que eles precisaram de segundos de jogo perfeito para conseguir, era simplesmente idiota e injusto. E isso lá em 94, né? Mas bem, eu estou fugindo do assunto. Se você não consegue enganar o seu oponente a gastar a barra cheia sem te acertar, pode já começar a partida imaginando que seu life é menor do que realmente é. Afinal de contas, uma hora ou outra aquele super vai entrar de qualquer jeito, não é mesmo? Levando toda essa importância do dano causado dos supers em questão, a gente começa no aspecto 10. Seu oponente está com o super completamente cheio. Ah, e para deixar claro, quando eu falo super, adapte o exemplo para cada jogo. Na Street 4 isso conta tanto para o super quanto para o ultra, como para o uso de barra com golpes EX e cancelamentos, beleza? Mas então, o cara está maluco para te encaixar uma sequência especial que vai precisar de barra que ele já tem. O macete é, fique longe por um tempo e vá entrando na área de ataque devagar. Imediatamente defenda agachado. Se eles forem do tipo afobado, é bem possível que eles pensem que você estava de pé e acabem mandando a sequência toda na sua defesa, desperdiçando as barras. Em campeonatos de super turbo no Japão, onde uma única derrota já te elimina do evento, é bem fácil perceber como os jogadores respeitam a barra cheia do inimigo e como toda a dinâmica da partida muda quando os dois estão procurando uma brecha para causar tanto dano. Em um nível avançado, esses exemplos também têm suas variações. O jogador pode mandar um golpe que o deixa no ar, como os chutinhos do Gilly, overheads da Jury ou do Feilong. Assim, se o cara tentar rasteira e super, a rasteira vai te acertar no ar, forçando seu boneco a cair no chão e conseguir defender o super. Mas isso é algo bem arriscado porque às vezes o cara pode simplesmente querer dar o super direto sem a rasteira. E aí nesse caso, estar no ar não vai fazer diferença nenhuma porque você vai tomar o super cheio mesmo não estando com os pés no chão. É bom saber dosar e adaptar essas iscas ao tipo de oponente que você está enfrentando. O aspecto 11 é um dos mais fáceis de ser visto em partidas. É que alguns combos são bem difíceis de executar. Sabendo disso, tem jogador que costuma fazer o que a gente chama de farofar ou esfregar o controle, que nada mais é do que fazer meio que na loucura um golpe invulnerável exatamente onde ele acredita que você vai errar o ataque e acaba engolindo um shoryuken ou super de muito dano. Se você sabe que está enfrentando alguém desse tipo, erre o combo de propósito, mas não aperte nenhum botão ali na janela onde você propositalmente errou para defender a farofa e puni-lo de acordo. Já que a gente está falando disso, esse tipo de jogada é um dos exemplos do que chamamos de resetar o combo. Mas reset de combo é um assunto para uma outra hora, então vamos lá para o aspecto 12. E o último aspecto de hoje, que é o aspecto 12, é em relação à cautela. Se você está enfrentando um oponente agressivo e ele acabou de reiniciar uma situação de jogo ao te deixar longe, não vai correndo para cima fazendo seu ataque mais forte logo de cara, pode ser uma armadilha. Estude a situação com golpes fracos ou simplesmente defenda com paciência para ver o que vai acontecer. Por nossa sorte, essa situação aconteceu perfeitamente nessa partida da Evolution 2005, entre o Afro Legends e o Seth Killian, é ele mesmo. Perceba como o soco forte do Balrog deixa o DJ longe. Na sequência, um turn punch do Balrog faz parecer a situação perfeita para a punição, mas é a paciência do DJ com um soquinho no ar que garante a defesa. Às vezes, ficar calmo em um momento tenso é a única coisa que você precisa para evitar a derrota. É isso aí, galera. Os exemplos que a gente viu hoje não chegam nem perto de abordar todas as infinitas maneiras que você pode jogar armadilhas para seus oponentes em partidas de torneio. Elas variam de acordo com quais personagens estão lutando e também do tipo de jogador que você está enfrentando. Tenta prender o maior número possível de punições, lendo sites, fóruns, vendo vídeos de partidas, enfrentando pessoas diferentes e, depois disso tudo, crie as suas próprias jogadas. Decore aquelas que funcionaram e descarte as inúteis. E tente sempre fazer uma força para não jogar de maneira previsível. A lição que a gente tira dos exemplos de hoje, e que constitui uma grande regra número 3, os footsies, é que você precisa observar constantemente o estado de jogo do seu oponente. Alguns aspectos levam em consideração o oponente hesitar em fazer alguma coisa, enquanto outros dependem totalmente que o cara venha para cima de você feito um trator. Aí se você espera a paciência do cara afobado, ou a agressividade do jogador mais calmo, o resultado pode ser um verdadeiro desastre. Ao praticar contra diferentes jogadores, tente perceber o que no seu jogo faz o cara mudar do ataque para a defesa. Coisas desse tipo são o segredo de sucesso de jogadores, como Daigo, Alex Valle, Henrique Ortiz e tantos outros. Alguns exemplos clássicos são situações como em jogos que possuem barra de defesa. Se você está com a sua quase estourada, é previsível que o inimigo vá pular mais ou tentar encaixar sequências em sua defesa. Da mesma maneira, estar com a barra vazia contra alguém completamente carregado costuma levar a situações de jogos mais seguras. Disparar magia sem parar pode incomodar alguns e fazê-los vir para cima, enquanto outros jamais vão quebrar o seu padrão defensivo. Decore esses hábitos e leve esse tipo de coisa em conta ao escolher uma jogada do seu arsenal. Antes de terminar, eu gostaria de lembrar que a maioria das partidas utilizadas nesses vídeos são de torneios reais, e você encontra algumas delas na descrição do vídeo. Várias são bem antigas, porque os exemplos de Street Fighter se aplicam a todas as versões, e às vezes é um pouco mais fácil encontrar exemplos puros nas versões mais clássicas do jogo, e é por isso também que a qualidade do vídeo varia bastante. É isso aí por hoje, muito obrigado por assistir mais um capítulo do Guia dos Futsis, meu nome é Guilherme Sarda, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, comentário aí embaixo e assine o canal. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.